Fala meu povo, estamos aqui com o grupo Vira Latas para mais um passeio tradicional de sexta-feira Dessa vez a gente vai estar passando pela Praça Maria Aragão onde está tendo um show E a gente vai passar no meio do povo até a escadaria da Praça Gonçalves Dias É isso aí galera, corre para a sala, liga a TV e te liga no canal Bike Like Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri